A gente teve um problema aqui com a transmissão ao vivo pro YouTube e agora a gente vai começar a gravar. Depois a gente vai, ao bem, vai ter que dar um jeito de juntar os dois e fazer um vídeo íntegro lá. Mas assim, enfim, a Mariana deu uma explicação do código até agora, mas agora eu sou o piloto, e eu preciso de um pouco louco pra gente continuar. Quem vai? Mike? Vai, Mariana. Vai, Mariana. Então, vamos lá. Vou soltar aqui o tempo, a gente tem cinco minutos. Então, a ideia que o JF tinha dado era explitar essa... essa string que a gente tá enviando pra lá, né? Pra já começar... Já é o começo de um parcer, né? Mas a gente... Não, ele chamou de split. Deixa eu chamar aqui de tokens, né? E aí é query.split, né? Split no espaço. Query.split espaço deve dar... A gente pode até fazer aqui pra demonstrar, né? A gente não tem acesso à query. Por acaso, alguma coisa reiniciou aqui? Por que a gente tem acesso aqui? A gente só tem o cara inteiro, né? Copia o string. É... Copia o string. Vamos lá. A gente pegar isso aqui. Me chamar de query. Eu acho que eu não botei as aspas. Como é que cola? Eu tentei colar nesse terminal também, não consegui, não. É, foi no botão direito. Aí, isso é uma query. Se a gente der... É query.split.split espaço. É isso aí que vai acontecer. Né? Então... Query.split espaço. Aí, a gente vai perguntar... O que a gente vai perguntar? Na verdade, a gente vai dizer que o token que a gente está interessado... O token que a gente está interessado... Porque agora, porque agora tudo está em situação igual, né? Ele é o... Ele é o segundo elemento da lista, né? Select, Blau, né? Então, ele é o segundo. O segundo é o um décimo. O que começa em zero, né? E aí, a gente vai retornar... Basicamente, se o token não colocou o asterístico... Que é o... Que é o caso de ter força sendo traçado lá embaixo... Na verdade, ele vai retornar... Assim... De novo, a F8, que me perdoe, mas é importante que a gente economizar espaço. Porque, senão, nossos milhares de fãs não conseguem ver... A gente vai procurar uma pessoa mesmo, mas a gente vai procurar por token, né? Então, eu substituo aqui o dado por token... E a pessoa... E a pessoa... E a gente vai procurar por token na tabela pessoa. E a gente torce para que isso funcione. Vamos ver... Até a... Difícil. Até aqui. Certo? O que eu escrevi aqui? Esse token diferente, né? Token diferente de asterístico, blá, blá, blá... Na roda. Passou. Entendeu o que eu fiz aqui, Mag? Hein, Mag? Oi? Entendeu o que eu fiz aqui? Não, pode ir, pode informar. Vai, fala aí. Não, fica tranquilo. Se não entendeu, a gente fala. Vai, fala aí. Então, eu vou até trazer o código de volta. Não, esse é o do ligado, que é o... Se não, se não é isso... É diferente. Sim, olha só. É diferente. Sim, olha só. Esse código novo que a gente fez aqui, substituiu tudo esse código aqui que a gente estava aqui para baixo. Todos esses ifs aqui foram resumidos em um if só. O que cada if desse faz? Ele pergunta se uma determinada string está na query, né? Só que é sempre a string que vem em segundo lugar nessa query. Sumiu aqui, né? Para ver. Quando a gente explitou. Enfim, vai acabar meu tempo. Mas quando a gente explita essa query, essa segunda string vai ser sempre o que a gente está interessado. Está vendo? O id, o nome, a idade. Então, a gente usa... Deixa eu terminar a explicação. A gente usa essa segunda string, né? Essa segunda string. Primeiro eu explitei. A string, ela virou uma lista de tokens, uma lista de strings. Aí eu pego a segunda e considero ela como o meu token. Na verdade, eu podia chamar até de... Eu sei que a segunda nesse caso é o... Eu não posso escrever mais, mas vamos lá. Então, um pouco. Esse é o campo da tabela que eu estou procurando, né? Então, se o campo não for asterisco, que é tudo, eu vou montar a minha resposta com... É procurando por aquele campo na tabela pessoa. Procurando por aquele campo na tabela pessoa. E aí, montando igualzinho. É como se, dependendo do valor de campo, um desses códigos aqui fosse gerado, está vendo? Se o campo for idade, vai ser isso aqui. Como se o campo fosse idade, está vendo? Idade, idade. Se o campo for id, vai ser como se... Aqui tivesse escrito id, aqui tivesse escrito id. Se o campo for nome, vai ser como se aqui tivesse escrito o nome, e aqui tivesse escrito o nome. Então, a gente simplificou. Eu acho que já estava ficando bizarro. Parece um monte de link. Por esse carinha mais simples. E resolve, pelo menos, esse nosso problema aqui. Bom, você vai ser o próximo piloto. Quem vai ser o copiloto do Mike? Gente, eu estava com o copiloto. Copiloto. É, você estava com o copiloto. Não te avisaram, não? Daniel. Eu não consigo entrar com o copiloto. Vai lá, Daniel. Ajuda o Mike aí. Vai inverter a ordem para não manter as mesmas roupas, não? E outra pessoa? Eu não consigo entrar com o copiloto. Você não consegue? Você não está lá no applet? Não, não é a questão disso. É que eu não consigo programar ainda. Calma, cara. Mas a gente está aqui para ajudar. Eu também não consigo, não. É por isso que eu estou mandando o Daniel para ele te ajudar. Cara, eu não vou conseguir. Relaxa, cara. A gente vai te explicar um pouquinho no caminho. Cara, é sério. Eu estou te ouvindo aqui. Eu não vou conseguir. Não tem problema. Ninguém está vendo. A live foi interrompida. Relaxa. Vai. Na próxima a gente chega. Hoje eu acho que não. Hoje não. Oi? Oi? Hoje não. Hoje eu não vou. Então vamos ver aqui. Então a gente precisa de um novo par. Bora. Que se for eu, vai repetir todos os meus pares na mesma ordem. Vamos girar para ficar. Vai qualquer outra pessoa. Deixa eu ir, então. Show. Vai você e o JF. Pronto. JF está aí? Estou aqui. Oi? Oi? Vai, vai. Mariana e o JF. Cinco minutos. Já foi, já. Então eu copiloto com ela. Mariana e o Daniel. Pode ser. Vai lá. Pronto. Então bora lá. Qual que é o nosso próximo passo aqui? A gente já consegue pegar os campos que tem no rolê. Eu acho que o próximo passo seriam dois campos, né? Pode ser um espaço a mais na consulta, porque a forma que está vai quebrar. Eu acho que ele vai manter igual, não vai não? Se você botar um espaço a mais entre o select e o idade. Você pode até fazer com um e-mail aí. Mas eu acho que vai quebrar. Select. Vou botar um espaço a mais aqui. Pode ser. E aí vai dar ruim. Vai dar um e-mail. E aí... Engraçado que o Rapplet ainda está com o código que o Berrondo tinha apagado. Para mim. Sério? Aqui está normal. Está atualizado já. Deixa eu abrir de novo. Apesar de que ele rodou aí para vocês, mas não rodou aqui para mim, muito bom. Você não está acompanhando com os testes, não? Não, eu atualizei e agora apareceu o código novo. Rodou, falhou, né? É, falhou. Ele tentou pegar o espaço. A solução preguiçosa é dar um replace em todo o conjunto de dois espaços para ver a um. Mas sério que vocês vão fazer isso, vocês estão implementando o corretor sintático do SQL. Deixe o SQL correto. Já tem problema demais. É, pois é, né? Tipo... Eu acho que o último passo lógico é corrigir a sintaxe, né? Então tira um espaço. Roda. Faz de conta que tem o cara... É, faz de conta que já passou um linder pelo... É isso aí. O SQL que chegou na gente e a gente só tem que executar ele. Vamos fazer com dois campos, então? ID e nome. Vou selecionar ID e nome. ID e nome. Chão pessoa. E aí a gente vai ter... Vírgula. Lá dentro do dicionário mesmo. E... E... Nome. Pessoa. Pessoa. A primeira palavra que ele pegou foi a de vírgula. Bom, agora a gente vai ter que começar a resolver o problema, né? Eu acho que de cara a gente pode primeiro tirar o select espaço do início e separar o from pessoa. Porque, enfim, até agora a gente não tem outra tabela, então, por enquanto, a gente E aí vira um split por vírgula espaço. Uhum. Então, spread vai ser igual a free.replace.select espaço por extend vazia.replace. Espaço.pessoa.pessoa.pessoa.pessoa. Basicamente, o que a gente fez foi, na primeira linha, apagar o select espaço do início e o from pessoa no final. O replace, ele substitui o select espaço por nada, depois dá um replace de novo pro espaço from pessoa por nada. Faltou botar nada, botar o empty no final. Ah, é verdade. Então, a gente tira o select, a gente tira o from pessoa, vai ficar a parte do meio. E agora, a gente tem os nossos tokens, que são todos os campos que a gente tem. Aqui. É. Campos. É isso aqui. Escampos. Eita. Acabou meu tempo. Beleza, quem vai copilotar comigo? JS. Tô aqui. Bora lá. Vai lá. Bom, basicamente, vou fazer um mais preguiçoso. Ver se campos é diferente de uma lista com asterístico. Tá? Tô aqui. Bora lá. Que aí ele vai tirar o select do início, o from pessoa do final. Então, quando for select e asterisco from pessoa, o campus vai ser igual a uma lista com asterisco. Vamos rodar. É, vai dar ruim porque a variável campo não existe. Agora, vamos ter que fazer isso pra cada campo que existe lá dentro. Vou primeiro começar com o for normal e depois a gente faz um list comprehension. For pessoa em dados pessoa. Eita, o replete travou aqui. Ah, aqui travou. Calma, calma. É um prêmio de tânico que faz essas coisas. Mas fala o que você ia comentar. Ah, eu ia perguntar se você tava digitando. Ah, tá. Opa, hoje tá demorando pra voltar, hein. É, eu já passei por isso mais cedo. É que demorou pra caramba pra carregar. Bom, e aí, o tempo? Como é que tá o tempo aí? Esqueci de soltar. Você tava falando do que tempo? Do... É, papo de quem não tem assunto. Perguntou como é que tá o tempo. Choveu, né? É... Voltou aí. Voltou, né? Voltou. Então, vamos lá. Vou fazer um for aqui. Ele apagou meu for. For pessoa em dados pessoa. Então, ele vai enterar cada item da tabela pessoa, digamos assim, né? Cada item da lista pessoa que tá no dicionário de dados. E pra cada item, eu vou pegar alguns campos. Então, eu vou botar aqui, resultado é igual a... Aliás, item. Então, for campo em campos. Depois, a gente deixa isso bem chuto. For campo em campos. Item. Campo. É igual. A... Dados. Aliás, já tem pessoa, né? Pessoa. Campo. O que que eu tô fazendo aqui? Pra cada um dos campos que ele pegar, no caso, idade... Na verdade, era id e nome, né? No caso, id e nome. Ele vai pegar o id, salvar como item id o que for o valor do pessoa id. Salvou isso dentro de item. E agora, a gente vai ter que ter aqui um resultado. É uma lista. Eu vou meter um resultado.apend item. Item. Ah, aqui tá na testa. Beleza. Vamos ver como é que isso vai funcionar ou vai dar ruim. É, acho que você não retornou. É, mas vai dar ruim. Valeu. Obrigado. Resultado. Opa. Aqui. Foi, né? Passou. O que que a gente faz agora? Refatora ou...? Ah, acho que refatora. Usa Comprehensions. Primeiro... Deixa eu pensar. Primeiro dá pra ser um DIC de Comprehension aqui. Onde a chave é campo. E o valor é pessoa campo. E o for campo em comps. É... DIC de Comprehension basicamente é você fazer isso que eu fiz no dicionário com for em uma linha só, né? Então, o valor, desculpa, a chave do dicionário é campo. Ele vai pegar pessoa campo dentre todos os campos contidos em campos. Então... Depois a gente refatora de novo, já botando o append nisso. E depois a gente... Beleza. Então, não preciso mais da variável item. Vou rodar de novo. Funcionou. E aí dá pra... Vamos transformar tudo numa LIC de Comprehension só? Sim. Ou... Só eu... Pessoa agora, né? Tá. Foi? Certo. Então, uma LIC de Comprehension, onde cada item é uma DIC de Comprehension. E agora, o que a gente faz? Eu acho que renomear o campo, porque qualquer coisa de vários atributos já deve estar passando. Na verdade, tem uma coisa que não vai passar. Qual? Isso aqui, ó. Teste selecionar tudo e nome. É só fazer um outer joint. Não, mas ainda... Isso aqui é mais simples do outer joint. E não funciona. Quando reformar tudo aqui, ele vai ter que fazer... É... ID... Ele vai ter que eliminar só tudo, né? Ele vai ter que eliminar só tudo, né? É, porque o dicionário não vai ter como ter duas. Tem. Inclusive, vai dar erro, hein? Vai dar qual erro? Vai dar ruim, porque ele vai tentar criar duas chaves iguais. Mas beleza. Não vou antecipar as coisas. Idade. Idade. E-mail. Pessoa. E-mail. E-mail. Teria que retornar isso, certo? Como a gente tá usando o dicionário, a gente tem a limitação de não poder ter duas chaves iguais. Se fosse SQL, ele ia retornar o nome duas vezes, se eu não me engano. Porque eu acho que teria que ele retorna tudo e ele ia adicionar mais uma coluna chamada nome também. Fazer o quê? Não dá pra fazer isso em Python. Ah, vai falhar. Assim, espera. Falhou. Então, o que a gente pode fazer aqui? Esse asterisco tá na query, né? O asterisco o quê? Ah, sim. Se não tem asterisco na query. Vamos, sim. Sempre que tiver asterisco, ele retorna tudo. Acabou o hotel. Quem vai copilotar? É. Tô adorando esse negócio de ser o dono do tempo. Vamos lá, Jotai. Vamos? É, quer dizer, eu queria fazer um comentário, um breve comentário. Fala, Mike. Fala, Mike. Você tá aí ainda? Sim. Tô aqui olhando. Você tá vivo, cara? Tô. É. Porque, assim, maltrataram você no seu primeiro dojo, né? Abissado. Tá vivo abusando aí de lei de comprehension, dica de comprehension. Que isso, cara. Tópicos mega avançados. Geralmente não é assim, tá, cara? Hoje foi exceção. Não se decepcione com o dojo. Vocês fazem isso de papo, de maldade. Geralmente não é assim. Geralmente não é assim. Só quando o Daniel tá aí. Como o Daniel tá sempre aí... Não, não. Não, não. A gente já fez coisas simples, tipo o Fisbush. Cara, mas olha só. Uma coisa... Você pode não tá entendendo nada, mas uma coisa bacana que talvez você esteja percebendo assim por ordem mose, é quando o Daniel fez um código grande que foi reduzido pra um código menor, né? Que criava variável, mas aí pegava o próprio valor em vez da variável. Na verdade, a grande dica é pega o vídeo no YouTube depois e assiste em velocidade 0,1. E aí pode ficar legal. Tá bom. Pô, quer dizer, não precisa nem tanto, né? Dá pra pausar e pensar, né? Ou espera um dojo mais simples. É, não. Não, o mais importante é vir dos dois dois, porque sempre vai ter... Mas peraí, ele tava aí no início, né? A gente queria dar uma colher pra ele, né? Pô, muito pesado. Vamos lá, J.PF. Você é o piloto, né? Vai lá. Lá quando eu entrei tava fechado. Eu tinha comentado, mas isso não rolou. Ah, tá. Não, entendi. Ah, na próxima vez grita, cara. Olha, isso aí tá entendendo nada pra dar uma parada mais simples. O que mais, J.PF? Vamos. Quem é o copiloto? Sou eu. Tá. A gente faz o que agora? Renomear, pegar outra tabela... Não entendi. O que você que chamou de renomear? Que a gente pode dizer, ah, eu quero selecionar o nome, as name... Ui, não, né? Boa. Ah, cara, não era mais legal meter um... Cara, o próximo passo natural do SQL é o UR, pô. É verdade, o UR. O UR. O UR é o bacana, pô. Acho que estou completamente disso. Verdade, o UR é o melhor passo. Eu me sou assim que eu aprendi o SQL. Já pensando aqui em inner join, left join e tal... Ô, Mike, você tem... Sabe o que é SQL? É, ninguém perguntou isso. SQL. Cara, eu não lembro assim de cara, mas tá anotado no caderno. Tá, deixa eu tentar resumir. É uma linguagem de consulta de dados. Vou resumir de forma bem resumida, né? E a gente nesse dojo tá simulando escrever SQL, né? Só pra simular, só pra brincar de dojo. Na verdade, existe um interpretador pronto pra isso. Não precisaria escrever. E o que que acontece? É... O select, ele é formado dessa forma. Select, aí você diz quais campos você quer. Você bota um asterisco que você quer todos. E aí você escreve from. E aí o nome da tabela que você quer buscar os dados. E aí o que a gente vai colocar agora é o where. Logo depois do from, o nome da tabela, você bota um where. E você diz qual é a condição. Por exemplo, nesses dados de pessoa... Volta lá em cima, Claudio. É, você... Você está atropelando o processo. Você está atropelando o processo. Estou explicando pra ele como funciona, cara. Você está explicando e o JF está dojando. Então ele tem que entrar em um acordo. Não, mas eu estou explicando o problema. Ah, vocês estão programando? Foi mal, não vi. Eu criei um teste aqui do where. Pô, foi mal. Agora, agora você pode explicar. Vai lá. Não, agora já está aí, pô. Não, porque no momento está parado. Tá. Vê lá as pessoas. Se você, por exemplo, botar um select asterisco from a pessoa where idade maior do que 20, ele só vai retornar o Berrondo, o Chico, a Mari e o Guido. Que são maiores de 20 anos. Exato. Ou se você botar e-mail igual a fulano, arroba de e-mail, por exemplo, vai retornar só o fulano. E o específico, então. E aí você faz condição de maior, menor, igual ou várias outras coisas assim e por aí vai. Esse é o próximo passo que a gente vai implementar do SQL. Certo. É, se você reparar tudo, teve o asterisco é tudo, né? Seleciona tudo da tabela pessoa. É a mesma coisa que dizer... Então, será que o asterisco é para pegar todo mundo? É isso? É, tipo, é o mesmo que me traz a tabela pessoa, né? E aí, o primeiro passo foi selecionar só um campo. Me dá a ID de pessoa, me dá o nome de pessoa, me dá a idade de pessoa. Que aí é a coluna, né? Na vertical. Na e-mail da pessoa. Aí fizeram essa maluquice aqui, não sei pra quê. Aí... Não, aqui tá pedindo... Ah, tá. Aqui é o passo que pediu dois. Tem três campos, mas eu só quero dois. E aí teve um negócio do asterisco que eu vou ignorar. Que achei uma coisa bizarra. E agora tem... Quando eu cheguei, ele repete o campo, no final. Pois é. É o mesmo nome, inclusive. É. Cara, assim, se você for fazer um cursinho de SQL, a primeira coisa que você vai aprender é o asterisco. Depois você vai perguntar por um campo. Depois você vai botar uma condição, né? O aonde uma coisa, né? É o famoso exemplo lá de... Aonde as vendas no mês foram maiores que 50 mil. É pra isso que você usa SQL, né? Vai lá, J.F. Soltei o pessoal. Certo. Então, aqui eu fiz o teste do... Selecionar o ID de pessoa quando o ID for igual a 1. Então, a gente tem que implementar isso agora. E eu vou fazer da forma simples, como sempre. E se for... Isso aqui... Retorna... Lista do dicionário do ID 1. É verdade. Tá passando. Posso, então, fazer outro teste. Botar o ID igual a 2 agora. Falhou. Falhou. É... Falhou. Falhou aqui. Então, eu posso ver. Se tiver... Se tiver... O R... Query? Vou retornar... O ID... O ID... Aqui a gente tá usando tipos diferentes. Vai ser o ID do penúltimo elemento que aparece lá. Fala, Rafael. Inteiro. Fala aí, galera. Não tô escutando nada. Fala aí. Passou. Passou. Próximo passo. Próximo passo. É... É... Alguma sugestão? Fazer... Ou maior... Ou fazer outra coluna. É... Não... Não... Não sei. Não era o caso de fazer o... Select asterisco. Voltar a pessoa inteira do ID 3, por exemplo. Vai dar o resultado certo. Ah, não. Não vai, não. Tem razão. Selecionar... Mudo... Com ID igual a 2. Falhou. Então, quando tiver o E... Tem que buscar... É... Horário... Pessoa... 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 Bom, aí aqui... Temporário... Temporário... E eu vou botar aqui a condição. Então... Se... Pessoa... 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 Não posso mais digitar. Termina aí. Falhou. Então... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegou o Rafael aí? Chegou o Rafael aí? Fazendo isso. Chegou o Rafael aí? Fala aí, Rafael. Fala aí, galera. Beleza? Belezinha. Tá entendendo alguma coisa? Cara... Eu tô pegando meio bonde andando ainda. Só tô vendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo o código aqui no Reddit aqui. No reply, né? E... Mas você já é ninja, né? O Daniel... O Daniel... O Daniel não tá satisfeito com os... Com os... Parças de SQL que ele tá usando e ele vai fazer outro. Basicamente. Isso. O Daniel é ninja, cara. O Daniel é ninja, cara. É... São como é, né? Mas então, agora... Agora o JS tá aí. A Mariana tá aí. O Mike tá aí. Eu já teve... O Chico tava aí, caiu. Tava também... O Celestino caiu. E... E... Eu sou o piloto agora. Preciso de um co-piloto. Quer vir? Pô, cara. Mas eu tô totalmente voando. Eu posso ir. É... Assim que é bom, cara. Então... Aproveita e gasta metade do meu tempo explicando o resto pra você. Que o JF fez o favor de quebrar tudo. Deixar a herança pra mim. Vamos lá, ó. A gente tá usando cinco minutos. Então... É... A gente tá usando aqui essa... Coisa parecida com uma tabela aqui, né? Tem uma pessoa que tem ID, nome, idade, e-mail. E aí a gente tá fazendo coisas aqui embaixo, né? Começou aqui por... Selecionar tudo pra ter a... A queryzinha SQL, né? Começou a selecionar as colunas. Tá, 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 tá. Umas colunas. Duas colunas. Seleção. Aí, meter esse asterisco aqui. Eu tô chocado com isso. E agora a gente... Tem alguém ecoando bastante aí. Muta, por favor. E agora a gente introduziu o R, né? Que mais legal, né? Aí a gente fez ID, o RID. ID, o RID. E agora, na verdade, tudo, né? Na verdade... Select asterisco, né? Glotizer. Será que eu vi um asterisco ali em cima? Ô, impressionante. Não, é que... É que a gente tava selecionando... Ah, mas a gente tava... Ó, o cara aí. Deixa eu se acertar. Quem é você, seu logístico? Quem é você, seu logístico? Rapaz, não dá cena ainda? Eu acabei de ver... Então... Você está mutado. Alô, vamos gravar? Alô, vamos gravar? Ei! Caraca, gente. Eu não sabia que tava fazendo um vídeo. É você mesmo, gente. Sou eu? Jura. E aí, gente? Onde vocês estão? Beleza. Faz o seguinte. Entra no chat aí. Bota seu nome aí pra ficar bonitinho na... Como é que eu boto? Na gravação... Pra gente, você é o fellow gister, manja? Ah, beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Você acabou de chegar e a gente acabou de ter um... Você é o segundo que acabou de chegar em dois minutos. Então, a gente... A gente tá implementando um parcer de SQL. Vai, pronto. Então, deixa eu continuar aqui. Daqui a pouco a gente... A gente pausa pra falar contigo. Tamo eu pilotando... O código tá no chat. Ah, é importante, é... Vem aí que você... Vem aí. Deixa eu ver se você executa aí. Então... Quem chega a ver o chat... Vê, né? Então... Eu tô vendo aqui o chat aqui. O JF fez o favor de quebrar tudo pra mim. Olha lá. Um hashable type dict. Essa pessoa... Esse menos dois ali, ele botou como se fosse uma lista, mas é um dict aquele query ali. O que quebrou foi aquele menos dois ali. O que é query? Query é uma string, né? Ainda, né? É um dict. Não. A query é o próprio... É o próprio... É o próprio SQL, né? A query é essa aqui, né? Ele só tá... Ele só tá... Ele só tá... Ele tá... Ele tá pedindo... Um erro estranho, né? Ele diz que... Dict é unhashable. É? Existe o... Esse D? Na pessoa existe. Pessoa... Ah, peraí. Pessoa for pessoa. Pessoa... Pessoa for pessoas, né? Pessoa for pessoas. Não. Dados pessoa. E se pessoa aí de... Pô, eu tô falando eu tava mudo. Galera, vocês estão tentando botar um dicionário dentro de um set. O problema não tá aí. O problema tá em botar pessoa dentro de temporário. Temporário é um set, tá vendo? Tá com chaves e não tem dois pontos. O dicionário é unhashable. Ele não pode entrar num set. Hum... Então, como é que faz uma dict comprehension? Uma dict tem que ter valor. Você só tem chave. Aí. Hum... Você só tem chave e não tem. É, mas você tá fazendo uma lista. É. Tu vai ter que botar na pessoa, dois pontos igual... É... Uma string pessoas, dois pontos igual a pessoa. Eu acho que... Mas se precisa... Criar uma lista. Não uma... Isso. A ideia era criar uma lista. Era uma lista. Então, não é um dict comprehension. É uma lista comprehension. É uma lista comprehension. É uma lista comprehension. Sim, digitei errado. Então... Na verdade, ele tava criando um set comprehension. Só que tentando colocar um dict dentro. Tá. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá perguntando todo mundo... Ele tá pegando todo mundo que tem o where. Né? Já que todo mundo é... É... O que você pretendia fazer com esse tempo horário? Se retornar esse tempo horário... Roda aí. Não, não retorna não. Roda aí. Roda sem retornar. Tá rodando tempo horário de novo? Falhou? Ah... Ah... Porque eu sei. Já sei. É... Agora é lógico. É com eles. Sim. O objetivo era pegar a tabela... E reduzir ela... Só pra condição. Agora o erro que tá dando... Você resolve aí. Sobrou pro Rafael. A história é que... Você tá pegando todo mundo que tem o where aqui, né? Sim. É... Ele tá pegando com ela... Mas depois ele faz o filtro ali, cara. Ele fala... If pessoa ID... Igual ao ID que passaram. Então... E aí? Quem vai de copilô do Rafael? Eu posso ir. Caralho. A Mário? Bora lá. Ajuda ele aí, então. Rafael... Quanto... Quanto que você pegou desse código aí? Do que que tá acontecendo? Eu vi... O temporário... Por enquanto não tá sendo... Não, ele tá usando lá embaixo. É... Ele... Ele tá criando uma tabela temporária já filtrada... Pela condição do area ali. Só que ali, ó... Tá vendo? Ele pega... Antes a gente tava... A gente tava... Selecionando os campos da tabela original. Agora a gente tá selecionando os campos desse temporário aí. Que no caso é a lista já filtrada pelo ID. Tem que passar a linha 36 pra cima, não? Sim, tem que passar a lista 36 pra cima. Mas tu sacou aí o que que rolou? Mas na verdade essa... Jogar isso aí pra cima também não vai adiantar. Porque o ponto e vírgula lá no final vai zoar com a nossa cara. Porque no caso do from pessoa, o ponto e vírgula tá no final de from pessoa. No caso do where, o ponto e vírgula fica no final da condição. Mas na verdade, se você for pensar bem, o from pessoa, se não tiver... Ele vai tentar substituir. Se não tiver from pessoa, ponto e vírgula. O from pessoa e tiver um where, não vai ter esse ponto e vírgula. Não, mas aí... Sabe por quê? Aquela... Essa substituição que a gente fez ali, esse replace. Era pra ficar só os campos que a gente quer selecionados. Aí, ó... Quando tu olha o erro lá. O erro que tá dando lá na... Nessa... Nesse último teste que rodou aí. Tá dizendo aí... Error... Asterisco from pessoa where id igual a 2. Porque ele tá tentando usar essa string inteira como se fosse os campos. Sacou? Porque antes a gente tava usando essa lógica de replace aí, pra tirar o... O... O select, tirar o from e ficar só com os campos que a gente queria. Só que agora a gente precisa tirar mais coisas. Pra ficar só os campos. Se ligou ou não? Se liguei. Então, eu vou... Tirei o ponto e vírgula aqui. Tirei o ponto e vírgula. Tirei o ponto e vírgula. Aí, depois isso aqui a gente pode melhorar, hein? Que isso aqui tá bem feio. É. A gente tira o ponto e vírgula também. Que ele já vai... Só vou rodar aqui, só pra ver como é que ele vai... O que ele vai retornar dali. Pode haver temporário retornado antes. Provavelmente ele tava dentro de um if. Ah, ficou ainda um espacinho ali, ó. Ah, sim, porque agora a gente... O menos dois não é mais o... O índice do... Só pra... Só pra iniciar a lista aqui pra gente ter o... Uhum. Ele rodou? Rodou. Ah, tá. Invalid literal for intubateBaseTen. Ah. Então... É porque agora que a gente tirou o ponto e vírgula do final da string... O ID não tá mais no menos dois. O ID tá no menos um. Bom, mas isso aqui é a maior doideira, né? Se o número for... É. Se for mais de... Aí não tem esse caso aqui ainda. Não tem esse caso aqui ainda. Mas realmente, não vai pra funcionar. Bom, tá bom. Bom... Primeiro a gente faz funcionar e depois a gente melhora. Mas o ácido aqui... É igual a dois. Pronto. Aí agora a gente já ficou com o outro problema que é tirar a parte do where. Agora... Ou a gente continua resolvendo esses problemas de tirar os pedaços da string ou a gente... Eita. É a outra. É a outra. Eu pegaria o ID de outra maneira. É. Mari e... É lá, James. Pô, deixa ele na outra, porque ainda tô entrando ainda aí. Eu vou no próximo. Pode ir alguém, eu vou no próximo. Posso ir, então? Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. É... Só dar uma resumida. Esse problema seria pra... Pra mostrar a pessoa, a idade... É isso? É fazer uma peda SQL dentro de uma... Você tá falando desse teste, né? É esse aqui. É esse último teste. Esse último teste, o que que ele faz? Ele... Ele... A gente quer selecionar todos os campos... É... Da pessoa, se o ID dela for 2. Então, assim, a gente tem essa nossa tabela de pessoas. E aí, a gente quer selecionar o campo ID, nome, idade, e-mail... De qualquer pessoa nessa tabela, que... Se o ID dela for 2. Entendi. Então... Veio. Tira uma dúvida. A gente conseguiu entrar com o if também, o s if. Tipo... Se... Se pessoa for igual a... A fulano. Aí, mostra o print dela. E... Se não, se... É... Ciclano. É... For com a idade... Sei lá... Aí, mostra o print dela. É isso? Ou eu tô... Vejando? Só que aí, o que que a gente tá fazendo? A gente tem que transformar essa string, esse select asterisco from pessoa, nas condições que a gente quer. Então, tipo... A gente lê aqui, where id igual a 2, eu sei que eu quero a pessoa que tem o id 2. Mas, agora, a gente tem que transformar esse texto aí num código Python. Que é o que a gente tá tentando fazer aqui em cima. Com esse replace from pessoa, if where e tal, babá. A gente tá tentando, justamente, transformar aquela string num código Python que a gente consegue executar. Vê, eu tenho umas ideias aqui, só que aí eu ia quebrar esses códigos que vocês fizeram todinho. Eu não sei se seria certo, mas eu ia quebrar todo, todo o código. Ia mandar o inf com a cif. Sim, então... Sim, então... Aí tu pode adiantar que o outro e o outro no próximo... Eita, tá no novo. Mas é só teoria, eu não sei se vai ser certo, mas eu iria apagar todo o comando. Aí, por isso que eu tô precisando ficar mais claro do que o problema. O problema tá pedido pra eu poder entrar com o copiloto, tá ligado? Entendi. Entendi. Então, faz o seguinte. Vê se você vai conseguir acompanhar o que a gente fizer nos próximos passos. Eu vou entrar com o copiloto de alguém e vai dando sugestões. Vê, deixa só, deixa só ficar mais claro. Você quer um print da pessoa, tipo, Mike de idade 20, aí o print, Mike com idade 20? Então... Seria isso? Seria isso? Eu tô passando um string. Vê, select asterisco from pessoa id igual a 2. Isso aqui é uma regra. Eu tô dizendo, seleciona todos os campos da tabela pessoa onde a minha entrada tem um id 2. Massa. E aí ele vai selecionar essa linha da tabela aqui. Só que isso aqui é uma string. O Python não sabe executar esse string. O Python não sabe o que que é isso. Não é Python. A gente tem que transformar essa instrução que tá escrita dentro de um string em um código que o Python consiga entender. Então, a gente vai pegar cada um desses pedacinhos desse string e a gente vai transformar cada um deles em um código Python que seja executado. Eu tenho uns detalhes aqui no caderno. Eu vou tá fazendo aqui em outro sistema pra ver se dá certo essa ideia e aí eu posso entrar depois. Então, vai prestando atenção no que tá rolando. E aí quando tu entrar tu segue o raciocínio de quem tava antes de você. Mas então, é isso. Tipo, com esse raciocínio que vocês estão usando eu não consigo botar pra frente. Eu não consigo. De verdade. Com outras ideias. Por isso mesmo que eu tô dizendo que eu iria apagar todo. Todos div. Todo mesmo. Eu ia usar if e else if dentro do Python. Eu ia usar só essas duas com print também. É. É. É isso. Aí eu ia apagar todo. De verdade. Aí eu vou sacando aqui que essa minha teoria pode tá errada. Muito errada, inclusive. Mas, vou fazendo aí que eu vou ficar olhando. Você tá com medo de quebrar tudo. Já tá tudo quebrado. É. Já tá tudo quebrado. Não é questão de quebrar nada. É questão de que eu iria apagar tudo mesmo. Desde a primeira aí. Desde o meio ali. Eu ia entrar com o if. Iía entrar com o if. Com else if e print. Pronto. Seriam as minhas três funções. Bom. É que ai de seguir eu se escado junto. Fiquei nervoso. Bora tocar o baile. Bora. Vamos continuar. E aí se você quiser depois você entra como copiloto. e aí quando tu for piloto tu tenta fazer tua representação. Tá bem. Vai, Lucas. Cara, o que eu sugiro? Mari, acabar com o temporário, voltar a usar os campos, os campos não, os dados, e resolver pelo menos os testes que passavam antes. E depois resolver o erro. Pode ser. Deixa os dois de UER falhar mesmo, e vida que segue. Temporário igual a dados pessoa. Boa. Eu ia apagar e escrever embaixo. Só falhou que tem UER? Sim, né? Três falharam. UER, UER e UER. Massa. Tá. Agora a gente tem que extrair a nossa condição de alguma forma. O que eu faria? Eu acabaria com todos os espaços, removeria o select do início, e aí daria um split por from e por UER. E por UER. Será que vai dar split? Dá logo por todas as três. Mas não tem teste com end ainda. Então a gente só resolve o que tem teste. Mas concordo contigo. Depois com o end. Tipo, remove o select, remove o ponto e vírgula, remove todos os espaços, faz o split por from, faz o split por UER. Aí a gente tem campus, tabela e condition. Chique. Então, com UER, a gente tira o select, tira o nome da tabela. Por que tu não transforma isso daí numa lista e percorre o que tu tem que remover e vai fazer no pop? Pode ser. Aí tu pega essa lista e começa com select, pessoa, ponto e vírgula, o que mais tu... Tu entendeu? Tu faz um for removendo melhor dado que esse replace vai ficar gigante. Vamos fazer um bom replace aqui por enquanto. Eu não entendi, mas... Vamos step by step. É. Bom, então a gente primeiro tira o select, a gente tira os espaços, tira a pessoa, tira o ponto e vírgula. O espaço faltou o segundo parâmetro do replace. Eita. Nossa. Aí a gente tirou tudo que não interessa e... Aí isso aí vai virar, por exemplo, asterisco, vírgula, alguma coisa, from, where e a condição. Aí daria um split por from, né? Que aí do lado esquerdo você vai ter uma coisa, você tirou pessoa, o que eu estava falando, não vai funcionar mais. É, na verdade, pode ser... Peraí, ó. Tirou o select. O replete travou-se. Eita. Você está digitando? Agora sim. Agora voltou. Ah, tá. Não tinha travado. Eu achei que tivesse travado. Ó, o campus vai ser... É, na verdade... Fragmentos. O que eu estava fazendo antes. Fragmentos vai ser... Query.split No from, certo? E aí, campus... Vai ser fragmentos zero. E... E... É, condição... 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 Vai ser... Fragmentos... 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 É que o resto vai ser... Vai ter um resto, né? Que é o fragmentos um. É, o fragmentos um pode ser uma lista vazia, né? Pode ser uma string vazia, né? Mas você tirou a pessoa e tirou os espaços. Então pode... Não ter nada, né? É. Tenta aqui. If land fragmentos... Lado que um... Quer dizer que a gente tem condição... Uhum. E aí... A condição... Vai ser... É... Fragmentos... Eu posso dar uma sugestão na linha 33? 33... Sim. Você criar... Bota tabela... Vírgula... Asterisco... Fragmentos. Aí você vai ter o nome da tabela... E fragmentos vai ser uma lista do que sobrou depois do front. Não é? Entendeu? Não. Não é melhor esperar o teste passar e... Depois da sugestão de refatoração? É verdade. Até porque está vermelho, né? É. Agora que eu me liguei. James, vai lá? Vai comigo? Simbora, vambora. Partiu. Ainda estou tentando entender um pouco, mas... Já... Beleza. Eu confesso que eu não entendi muito bem o if que ela escreveu. Me perdi um pouco aqui. Então eu vou voltar um pouquinho. Não se ofenda, Mari. Não. Gente. Olha, eu vou manter o pessoa, porque o nome da tabela pode acabar precisando de ser usado. Não vamos usar agora, não vou tentar usar agora, mas... Então, beleza. Fragmentos fez o split from. Aí isso aqui vai tornar em, por exemplo, id, nome, como o primeiro item. Sim. E o segundo item vai ser, tipo, pessoa, where, id, igual a um. Então, campus, ó. Campos, vírgula, resto. Certo? Então, resto. Resto.split. Aí eu vou fazer o mesmo split pelo where. Cara, uma regex ia resolver isso com uma linha. Vamos baby step, né? Resto.split where. Aí vai ser tabela, nome da tabela, vírgula, condição. Não é isso? Eu acho que é. É, mas condição tu vai ter que botar ele como vetor. Vai ter que botar ele como lista. Senão vai ter muita coisa que tu vai botar... Não, ele vai retornar tudo o que tiver que... Por exemplo, se foi id igual a um, end, nome igual a fulano, vai vir tudo junto. Sacou? E aí tu vai fazer um. É que só tem um por enquanto, né? Então a gente vai só com um. Então tá ali a condição. Agora vamos lá. Condição. Se não tiver ele não vai dar nada, não é isso? Espera aí, deixa eu só ver se a gente não quebrou os outros testes, né? Mas todos os testes são quebrados, não estão? Não, agora a gente mexeu, só três estão falhando. Campus é igual a campus.split. Tô usando a mesma variável pra coisa diferente. É, delícia. Agora eu quebrei tudo. É assim que é gostoso. Não tem suficiente valor para um pack. É porque não tem o R. Então, vou voltar com fragmentos. Agora eu entendi seu if, Mari. Eu entendi fragmentos maior do que um, tabela, vírgula, condição, igual fragmentos. Ah, vou fazer feião mesmo. Depois alguém refatora. Daqui a pouco não sou eu mais escrevendo esse código. Não sou eu mais para dar manutenção nesse código. Muito bom. Obrigado. Tô brincando. Não, tá explícito. Só tá... Não tem sido. Só podia ser mais bonito. Tabela é igual fragmentos, certo? Se ele não dividir... Uhum. Vamos rodar. Ó. Voltou. Continuou falhando só os que tem o R. Então, não quebrei nada. Esse já falhava. Agora sim a gente tem nossa condição. Todas as nossas condições são de igualdade? São, né? São. Ó. Dados da pessoa. Cara, eu vou acabar com essa lei de comprehension. Vou voltar a ser um força merda. Tá. Bora ver se a gente não quebrou nada. Otimização prematura é a raiz de todos os males. Não, a gente otimizou. Fez sentido eu ter escrito esse list comprehension e dict comprehension antes. Eu acho que fez sentido. Mas agora não faz mais. If condição. Primeiro vírgula segundo é igual a condição. O que eu tô fazendo? Eu tô dividindo por igual. Porque aqui a condição é igual, tipo... E D é igual a dois. Campo e valor, né? O que a gente tá fazendo. Sim. Beleza. Que igual. Cara, eu tô sendo um péssimo copiloto. Porque eu ainda tô tentando entender ainda as coisas. Ah, relaxa. Tá. Agora você vira o piloto. Agora você vira aí. O que você vai ter que ver também? Vai fazer esse if agora. Se o campo foi igual a esse valor. Então, mas aí eu teria que dar um... Quem que tá comigo? Uma pergunta. Quem vai? Eu posso ajudar ele. Então, vai. Vai ajudar bastante aí, porque... Vamos lá, ver se eu entendi. Cinco minutos. Vai, agora você vai ter que verificar lá se o... O campo... O campo passado, pra você poder retornar a tabela pra... A linha pra ele. Então, mas se aqui tiver o split, eu tenho que pegar a linha que eu tô rodando, certo? Então, eu não terei que só tacar esse resultado aqui pra dentro, se tiver a condição? Ou tô entendendo errado? Eu não entendi. O que é que essa parte aqui tá fazendo do... Vocês estão vendo meu mouse ou meu cursor? Vamos. Então. Você vai fazer... Você vai ver... Vai... Cláudio, mostra onde ele tá na tela que tá compartilhando. É que eu tô olhando só no... Não, a gente tá vendo, mas a tela compartilhando... Gravando o vídeo não tá. Não tá vendo meu mouse aqui não? Deixa eu ver. A gente vê que o Claudio tá com a tela lá em cima, e ele que tá gravando o vídeo. Ah. É quando selecionou lá embaixo? Não deu pra ver mais. Ah, não foi você. Alguém selecionou lá embaixo? Então. A gente espera. Eu sou eu aqui. Bom, beleza. Beleza. Então, vamos lá. Eu só não entendi ainda. Quando eu tenho esse aqui, eu vou ter todo o ID e o valor dele, certo? Eu só não entendi como é que eu vou passar ele pra lá. Não teria que passar esse resultado do append pra ele? Não. Esse resultado do .append vai funcionar desse jeito se não tiver condição. Ele vai simplesmente adicionar. Então, cara... Se tiver condição, só adiciona se tiver condição. Com condição, você faz uma coisa. Tu vai fazer uma... Copia essa linha aí pra linha 48. E bota abaixo da linha 48, tu vai escrever, tu dá um continue. Só pra gente não... Continue. Agora, dentro desse... Dentro desse... Desse DICS Comprehension que fizeram ali, tu vai botar a verificação ali se o... Se o... Se o... Não entendi. Eu tenho que botar uma verificação dentro disso aqui? É. Depois de campus ali, tu vai botar lá. If... Campo. Tu tá vendo? Tá vendo que tá escrito ali no começo? Já tem até um. Pessoa. Campo. Não. Pra botar... Não entendi não. Olha no começo ali. Campo ou igual a pessoa campo? Tá vendo? Sim, essa parte aqui. Copia esse cara aí. Copia não. Copia só pessoa campo. Aí vai ser if pessoa campo igual valor. Ah, não entendi. Deixa tu conseguir entender agora. Quase ou menos. Ainda tô perdido ainda. Mas... Roda, vamos ver se vai funcionar. É só dar esse run aqui, né? Em tese sim. Henter, você já tá dentro da pessoa, tá? Esse if não precisa ficar dentro do DIC de Comprehension. Então, mas se o ponto todo é... Então, tá mais fácil ainda. Então, o resultado, o ponto append, campo... É... Campo e valor. É campo pessoas. Tá a tirar o... Não é isso? Não. Campo, dois pontos de valor. Ah, eu tiro esse list de Comprehension, não é isso? Aham. Não. 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 Agora ficou... Tá faltando um if aí. Tá faltando um if pra verificar se o... Se o pessoa... Se o... Se o pessoa campo... If pessoa campo é igual a valor... É, não vai ter mais o list de Comprehension, não vai ter mais o list de Comprehension, se vai matar ele. Exato. Então, agora sim. Eu entendi. É... If pessoa campo... Igual a valor. Não tô vendo mais não, tá travado pra mim. Eu entendi. O Rappel tá travado aqui. Também tá travado. Ah, foi. Voltou. Então, cara, esse resultado aí... Vai retornar só o... O... O campo... Pessoa campo. E arranca a lista de Comprehension. O fora ali, em campo, tu pode remover. Não, tu tem que deixar o dicionário ainda. O dicionário, se não dá... Eu paguei mais. Não, a gente não tá... A gente era pra retornar a linha toda. Então, mas aí... A linha toda é só pessoa. Só tem que adicionar a pessoa. Não, tu já... Tu viu a estrutura de dados que o pessoal criou? É pra retornar... É pra retornar... Ah, não... Deixa eu ver aqui no teste. Então, eu vou retornar a linha toda no teste. Então, aqui nesse caso... Eu tenho que retornar a pessoa. Eu dou um apêndice de pessoa, não é isso? É, mas, cara, esse caso aí não tá apendando o dicionário, não. Então, se isso é um dicionário... Eu tô pensando a melhor maneira de a gente adicionar. Então, mas... Pelo que eu entendi, se a gente adicionar aqui só a pessoa nessa condição aqui, ele vai dar esse resultado final aqui da Saúde de Marinha, da 105. Não é isso? É isso. O problema é que você não vai conseguir adicionar outros campos. Você vai sempre sobre escrever o dicionário da maneira que tá sendo... Ou vai criar outro. Você deveria apendar os dados, entendeu? Pelo menos na minha, no meu entendimento. Posso ir? Pode ir. Estou com a rodagem aqui rapidinho. Posso ir? Vai lá. Pode ir, pode ir. É... Você tem que voltar com o dicionário de compreensão na linha 49. Quem é o próximo, Tomás, e pegar aí? O que era co-piloto. É você e o JR. Volta com o dicionário de compreensão pra linha 49. Me senti a sua. É copiar a linha 51 pra 49. Roda aí, vê se muda alguma coisa. Tá, agora tem outro erro, que o valor tá inteiro, só que a condição tá string. Transforma o pessoa-campo em string. Na linha 48. If string de pessoa-campo... Mas aí, como é que a gente vai garantir que esse cara... A gente não precisa pensar com isso agora, deixa... Não, então, mas... Você tá deduzindo que é string, mas não... Não, então... E se o cara não estiver procurando por ID, se estiver procurando por e-mail? Aí depois a gente pensa nisso. No momento a gente só tem ID. E o ID tá cadastrado como inteiro e a gente tá pegando um campo... Que a gente não sabe se é inteiro ou se é texto. Eu acho que o mais fácil agora é transformar não isso. É, pode ser. Pode transformar mais isso daí pra inteiro. Bom, isso aqui, se for meio hardcoded assim, isso vai funcionar. Manda rodar ver aí, você vai. Falta um ainda. É... O resultado que tá dando errado aqui... Eu acho que já é uma boa hora pra vocês ensinarem o programa que asterisco são todos os campos. Ensinarem que asterisco são todos os campos... Eu erro porque tem asterisco. Asterisco retorna tudo. E aí ele não checou o error. Se ao invés de retornar tudo, ensinar que asterisco quer dizer nome, e-mail, ideia... Enfim, cada um das que eles... Ah, sim. Entendi. É... Eu acho que... Voltar pro que a gente tava fazendo antes... Porque, assim, pensando na álgebra relacional... A gente tá fazendo duas operações de uma vez. A gente tá fazendo a projeção, que são escolher quais são as colunas. E a gente tá fazendo a seleção, que é usar a condição. Então, eu acho que a gente poderia separar isso em duas partes. A gente primeiro faz a seleção, que é fazer a condição. E depois a gente faz a projeção, que é escolher quais são as colunas. Se a gente separar isso, a gente consegue fazer isso sem ter que ensinar que asterisco são todos os campos de cada tabela. Ou a gente ensina. Se tiver asterisco no campo, já retorna todos os nomes. Pode ser. Vocês que mandam. O que o piloto quer fazer? Entrando no conceito de vocês, que a gente tem que fazer sempre o mais simples... Eu acho que o ideal é que a gente faça que o... Realmente... É, pode ser definir que asterisco são todos os campos. Depois a gente refatora. Então, você pode fazer. Se asterisco é um em campos... Campos recebe... É... Data.quiz... Qual que é a data? É dados.quiz. Não, acho que seria temporário. Temporário. E... Provavelmente tem que converter isso em... Lista. Não, isso aqui é errado. O temporário. É. Pior que eu entendi... Dados, pessoas... Pegando pessoas, olhar uma lista... J.F. quem? Mariana, está aí ainda? Você pode... Como a minha última sugestão... O temporário pode... Bota ele para pegar o primeiro registro... Ponto split... Ponto split para funcionar. Ponto quis. J.F. quem? Eu posso ir. Vai lá, Mariana. Cinco minutos. Bom, então... Botou o temporário.quiz... Então... Não, mas o temporário é uma lista. Então, bota ele como... Bota o primeiro registro... Bota lá o zero. Temporário... Ah, é sim. Tem que pegar o zero. O que ele está mandando instalar... Outro e... Ah, foi. Tá. Então, agora... Agora eu vou fazer aquela sugestão... Aquela refatoração que eu sugeri... De separar em duas operações. Sim, vai ficar bem... Vai ficar mais elegante também. É a seleção... Que vai fazer a seleção no temporário... Usando a condição... E aqui vai retornar... A lista de... Pessoa... For... Pessoa... Aquela condição que eu tinha feito... Para que eu preciso do temporário aí? Oi? Precisa desse temporário aí? Dentro da seleção? Na verdade, aqui é a tabela. É a tabela. Tabela. For... Pessoa... Tabela... Para mim... O link compreendente... Para mim, a pessoa tem que usar esse treco em uma linha só. Quando eu começo a usar múltiplos links... Eu me pergunto... Por que a pessoa não usou um for? Só para não botar aprende. É. Boa explicação. De valor, tá. Então, essa é a seleção... Se tiver a condição. Horário... E... Condição. Horário recebe isso. Se rodar assim, ele deve continuar rodando... Mesmo repetindo a condição duas vezes. Certo. Então, agora eu posso tirar isso aqui. E... Tá certo. É... Então, agora dá para fazer também a projeção. Agora não precisa mais desse if asterisco not in campus também, né? Sim, mas... A gente já tratou o asterisco ali em cima? É. Pensando na outra ojeção... Projeção... Se tiver o asterisco, ele retorna a própria tabela. Tabela. Se não, ele faz essa parte daqui. Aqui. Aqui ele retorna a projeção... Temporário... Temporário... Com campus... E falhou. Muda lá... Dentro de projeção. É pessoa em tabela. É pessoa em tabela? É, você está usando temporário. Temporário ele não existe. Ah, sim. Agora a gente está com essas duas operações certas. Aqui dá para mudar para um list comprehension também. Certo. Posso dar uma sugestão para remover aquele int ali? Ah, não. Teria de mudar para fora. Esquece. É, a gente... Acho que o próximo teste seria... Mudar... Qual a coluna para tentar remover aquele int. Ou... Não sei. Fazer outro... Outra refatoração aqui para... Usar regex. Eu acho que uma regex ia ser massa, hein? Então pode ser uma regex. Pode virar necessário assim que a gente botar o próximo caso. Pode ser. A gente já faz a refatoração com... E qual caso vocês preferem? Preferem mudar o operador ou mudar a coluna? Bom... Não sou eu que vou fazer. Eita. Quem é que vai comigo agora? Daniel? Acho que o Claudio está um monte de um pão sem ir. Tem o Mike também. Tem... Eu posso ir, mas... Vai, Claudio. Claudio, ele fica em três grupos ao mesmo tempo. Então bora lá, Mari. Ah, o Claudio ia falar. Vem. O Daniel deu a sugestão da regex, só que deu a sugestão do regex, ou ele já tem a sugestão na cabeça? Não, eu dei a sugestão e regex é uma coisa que eu não tenho a cabeça. Então vamos lá, Mari. Vamos lá. Cinco minutos para nós. Fecha os microfones, velho. Está no maior barulho. Então, qual o nosso próximo caso? É botar outro... Jura que você vai para o próximo caso? Ah, você já quer refatorar? Pô, aquilo lá está horroroso, gente. Fecha os microfones aí, gente. Aquilo lá está horroroso. Bora lá, então. Dá para melhorar isso aí pelo menos um pouco? Vamos lá. Na seleção está bem direto, né? A gente pega campo, valor, da condição. A projeção também está bem coisa. Mas eu acho que o mais é essa... Onde a gente pega as coisas aqui. A gente está usando fragmentos? Para pegar os campos e o resto aqui. Não, mas a gente está usando fragmentos? Ah, sim. A tabela e a condição vem de fragmentos, está certo. É, a tabela e a condição vem de fragmentos. Temporário não está servindo para nada, né? É só dados de pessoa. É, a gente pode tirar esse... Pode botar ele para cá. Tá, Bela. Deu errado isso. A tabela é uma lista, por algum motivo. Ah, tá, porque em algum desses splits aqui... Ué? Mari, tabela é igual a fragmentos. Teria que ser tabela é igual a fragmentos índice. É. Tabela é igual a fragmentos zero, né? Agora sim. E aí, aqui está a tabela. Ó, já ficou mais bonito. Então. Não consigo pensar em nenhuma refatoração disso aqui por enquanto, não. Tu pode botar esse dado, os tabelas, sendo o argumento da linha 62 e 63. Aí tu remove essa linha. Ah, sim. Não, mas aí... Peraí, temporário... E matou o temporário, olha que lindo. Não, é esse temporário aí, usa aí. É, ele usa ali. É, vai ter que manter lá. Faz a projeção. Não, não, não. Pode ser... O temporário de seleção pode virar a data de tabela. De fora é usado em projeção. Como é? O que você fez estava certo. Você estava querendo outro temporário para usar em projeção. Mas tudo bem, a primeira coisa que a gente faz é dizer que, tipo, estamos selecionando a tabela que a gente quer. Se tiver uma condição, a gente filtra ele. Se não... Segue adiante. O que que... Qual era a sugestão para fazer aqui? Não, tudo faz. Mas, na verdade, isso aí ia ganhar uma linha. É. Acho que sim, é. Por mim, está de boa. Ou a gente começa a refatorar isso para transformar em rejex. Ou bota mais um caso que talvez, inclusive, o caso force a gente a... Bota um caso que seja em string em vez de inteiro para quebrar. É, pode ser. Ou o caminho de comparar inteiros, né, também. Também vai quebrar. Sim. Maior que... Aliás, as idades estão como strings, né? Deveriam estar como números lá em cima. Então? Eita, acabou. Segue aí. Preciso de um copiloto. Quem vai? James Pérez. Eu vou sair daqui a dois minutos, gente, que eu tenho aula nova. Aula de quê, rapaz? A aula é aqui. Porra, porque essa está mais interessante do que a que eu vou assistir. Isso eu não tenho dúvida. Boa, então adianta. Estão gravando todas as vezes todos os dias? Está no YouTube, cara. Agora a gente... Bota o Mike para trabalhar aí, Mike. Fala um pouquinho. Já tem 600 inscritos no YouTube. Caraca, hein? Menos você. Eu vou, não. Agora tem mais um. Vou entrar, come aí. Adianta, adianta. Adianta aí sua reflexão, que é ele. O que tu está seguindo? Carinha triste, carinha feliz. Bem? Oi, estou aqui. Pera aí, eu vou tentar meter a olho em cima. O que é isso? O que é isso? Eu não estou ao vivo, retirado. Tá. Ok. Oi. Valeu, pessoal. Obrigado aí, Tchelão. Valeu, cara. Depois eu vou ver com mais calma aí. Pô, agora eu vou... Vou me programar para... Para quarta-feira que vem, que chega na hora. Valeu. Valeu, pessoal. Falou. Obrigada, Tchelão. Olha, ninguém reparou que a gente está com o técnico mesmo, não. Mas também não chegou a mudar, né? Eu só tinha copiado, não é isso? Foi, só deu tempo de copiar. Então. Quem é o meu pai e o retrospectivo? Era para ser o mais, né? É, eu vou, não. Assim, nove horas, né? Por mim, a gente pode continuar, mas a gente pode ir para o retrospeck também. Estou achando isso aqui, ele é horrível. Mas, gente, é que você mudou isso tudo para uma linha só. Ah, não é mesmo? Não entendi. Vamos lá, cara. Você vai ser a minha copilota para a última rodada. Depois vai para a retrospectiva. Vamos lá. Ó, cinco minutos. Eu só quero esses cinco minutos para ver que eu consegui meter a minha mão nisso aqui. Caraca, desculpa feia. Será que... Ô, Daniel, você consegue explicar por que você tirou o espaço? Por que o quê? Por que você tirou o espaço? Eu tirei o espaço para facilitar a minha vida na hora de pensar. Tinha menos caracteres da minha mente. Eu não sei se precisava tirar, não. É que assim você sabe que não vai ter lixo, não vai ter espaço demais. Ô, Mike, esse microfone barulhento é o seu? É, sim. Dá uma mutada aí. Quando você quiser falar, liga. Valeu. Certo, certo. Valeu. Se quiser falar, liga. Eu posso estripar o select. Posso estripar o ponto e vírgula. Agora ficou tão silêncio. Tem alguém aí? Todo mundo mutou. Tô aqui, Andrew. Tô aqui, tô aqui. Isso aqui, substitui isso aqui? É aqui? Será? Uai, falhou um. Falhou um. Agora falhou dois. Que divertido. Que divertido, mano. É, mas eu acho que você pode fazer um bom vídeo. É, ponto strip select. Tava funcionando antes? Boa pergunta. Tava funcionando antes? Eu acho que tava. Eu também. Ué. Não fui eu? O que que tá falhando? Olha o último teste lá. É, o último teste lá. Tá incompleto. Mas ele tá com o mesmo nome. Por isso que tava, por isso que tava passando. Ah, não. Ele tá sobrescrevendo, né? É. Ops, escrevi no lugar errado. Qual era a intenção desse teste aqui? Era fazer... Na verdade, eu tinha que buscar por e-mail. Por e-mail? Ah, mas eu tinha que buscar por e-mail inteiro, era isso? É, o e-mail não é inteiro mais, né? Procura lá por e-mail. O teste é igual, mas deixa ele quieto aí. Quero ver... Quero ver se eu consigo tirar alguma coisa daqui. Na verdade, eu tinha começado fazendo uma lista, né? Que coisa doida. Por que que o strip não funciona? Que coisa doida. Olha, eu desisto. Vamos voltar aqui pro... Até pra acabar mesmo? Não deixei um teste quebrando. A ideia era passar um campo não numérico, né? Tipo o e-mail? Isso. Isso. Passar um tipo não numérico, né? Isso seria... Qual o e-mail? Chico Química. A gente tirou o Chico pra dançar. arroba.ifrj.obb.br E a ideia era que isso... Faltou fechar. Faltou? Faltou no e-mail. Aqui, né? No e-mail. Valeu. E aí quebra porque tem um int lá em algum lugar, não é isso? Valeu do literal, int e valor. É? E qual é a solução que a turma tinha pensado pra isso? Tá lá no... Numa dessas funções aqui, né? Acabou. Vamos pra retrospectiva? Tá. Uma sugestão seria fazer um try com o accept value error e remover as aspas. Eu faria de uma maneira mais elegante. Sim. Eu tiraria ali o list conferential e faria um type no pessoa a campo e fazia o cast por aquele treco. Boa. Mas ainda assim vai ter que tirar a aspa. É, mas você poderia transformar o pessoa a campo em string e eu acho que foi alguém que sugeriu isso em algum momento. Em vez de fazer o cast do outro pra int, faz... Ah, isso aqui? Isso aí pra string. É, mas tem uma aspa ainda. Não vai funcionar. É, teria que tirar aspas também. É. Tirar aspas você pode dar aquele string. Pode ver que é um replace, né? É, o replay. Vivo replay, sim. O que eu fiz aqui da... Caraca, sumiu. Cadê meu terminal? O que eu fiz? É, o Rappley dizendo que o teu tempo já acabou. É. Ah, ele tá aqui. Falhou. Foi por causa das aspas? Provavelmente. O que eu fiz as aspas? O que eu fiz? Ele retornou nada. Nada tinha um e-mail com aspas. Então, foi até que eu falei pra ele que eu acho que... Ele teria que tirar as aspas daqui? Do valor. Daqui? Tá. Aí eu vou meter um replace e ele vem como int? Ele vai dar ruim? Não, ele não vem como int. Ele nunca é int, né? E agora? A aspa é simples ou dupla? Você botou simples lá embaixo, então... É, e quando eu vi é dupla? É, só pra gente dar valor ao... Continua falhando. Continua falhando? Ou não rodou? Daniel, eu fiz um teste aqui com o Ash e Evol. Ele pegou direitinho. Pô, mas aí usar Evol... A gente volta aquele primeiro dojo lá de expressão numérica. Ah, acho que eu não tava... Ô, que espetáculo! Bom, retrospectiva. Aí usar Evol a gente nem precisa parciar a parada. Ah, usa um banco de dados. De SQL. Ou um post, Grito. Ele vai fazer... Mas sim, é uma boa, Renter. É uma boa que eu não curto. A galera quis usar isso num dojo antigo. E eu achei feio. Era pra calcular as expressões, né? Matemáticas de soma, multiplicação e tal. É só meter um Evol. Pois é. Vamos pra retrospect? Já criei o arquivo lá. Já estamos na retrospect. Galera, eu vou ter que sair, porque eu tenho... Minha esposa tá me ligando e eu tô num hotel aqui no Rio. Beleza, mano. Abração, cara. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Ô, cara, não vai ter ninguém pra retrospectiva? Tem, gente. Mentira, porque não foi isso aqui que retornou. Pode retornar o próprio dicionário, né? O que que acontece no preview? Fica esquisito. Ih, cara, a lista é grande pra caramba, né? É ordem alfabética. Não sei. Só se lembra de mim. Tem um outro cara com C que foi embora também, que eu não lembro o nome dele. Eu... E como é que ele escreveu o Mike? Cadê o nome dele? Mike, como escreve o nome? Oi? M-A-Y-K. É isso. M-A-Y-K. Aí vai ficar difícil. J-F é João Felipe? Isso. Mari, Mari o que, Mari? Mariana, Mariane? Mariana. Mariana Bedran Lett. Que é aquele componente digital que... As pessoas já lamentam a dificuldade de pronunciar do nome, que eu uso sempre a forma mais possível. Entendemos nada, mas... As pessoas perguntam muito se você é parente da Bia Bedran. É porque ela é. Eu tenho autógrafo da Mariana em todos os meus livros da história. Ah, você é parente da Bia Bedran? Sou, sou. Legal, sei o que, então. Ela é prima da minha mãe. Ah, legal. Mas, assim, ela é muito conhecida no Rio. Aqui, tipo, eu estou morando em Recife e ninguém conhece. Você voltou a anonimato, minha Mariana. É, voltei a anonimato. É... Tem mais, peraí, tem mais gente? Ô, Rafael! Ô, escreva. Escreve aí, Rafael. Escreva. Ô, escreva. Escreve aí. Quem está escrevendo? Você! Caraca, hoje foi 3... É, foi 3... 9. E a gente não está esquecendo ninguém, não? Chico. Caralho, eu estou com a sensação que a gente está esquecendo alguém. É... É... Eu disse que não caiu. Mas... Chega lá. O que caiu? Caralho, caiu. É verdade. Ah, sim Vou escrever Minhas caninhas Bebe-se Pera Por um Para o espaço Fala no vermelho Fala no vermelho Acho que o problema Não foi Caramba No verde No amarelo No azul Falou É É Problema Difícil Para o calor O que mais? Só tem carinha triste Esse negócio Apesar do problema O problema é muito legal Sim, sim, sim Vários comprehensions List complications Escreve aí A vontade Vamos tirar Aproveito Do 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 Jitsi Ponto Vírgula No Join Vários comprehensions De pouca Compreensão É Não, eu acho assim Apesar do programa O programa estava indo mais ou menos bem Mas assim Assim Rolou umas complexidades desnecessárias Antes da hora, né? Tipo, tabela É porque tudo bem Fez o split Para pegar a tabela É Mas eu acho que também O JF O JF Que é pós-doc Em banco de dados Feito o negócio lá Da projeção Ele mandou essa logo Isso, né? Mas ninguém percebeu Que era uma ideia, né? Boa ideia, né? Mas você para Para o L2 Por favor É Ih, lá vem esse Teclado gago Do Daniel Fala, Mari Sim, mas eu acho que também Uma coisa que aconteceu É que a gente se embolou muito Na hora que chegaram Duas pessoas novas E aí Eu acho que Rolou meio que O que acontece mesmo No meio de explicar Para quem chegou E entrar coisa nova E estava num ponto Meio que Meio que É Não, porque estava Num ponto assim Meio que Tipo Não sei explicar Mas já Às vezes quando a gente está Desenvolvendo problema Tem tipo Aquele momento assim Que é tipo Que muda Agora que eu Agora que eu resolvi Barrar E aí Eu acho que a galera Entrou justamente No momento que estava Rolando um salto No código E aí eu acho que aumentou Meio que de repente Triplo mortal de costas Escapado do escuro É Mas eu acho que foi Meio por acaso mesmo Que aconteceu As duas coisas Ao mesmo tempo Mas eu Eu acho que A dinâmica do Dojo Ensina muito Nesse aspecto Porque Por mais que a gente Às vezes pensa Que o Dojo Não funciona Porque o Dojo Tem esse problema Do 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 novo piloto Levar a direção Para o outro lado Quando a gente tinha Tido uma ideia tão boa Né Né JF JF Mas assim Mas isso Mas isso faz a gente Aprender até para quando A gente vai programar Sozinho Né Que assim Pô Né Vamos Evoluir o problema Bem devagarinho Para a gente não se enrolar Né O que mais Eu ia botar aqui Na carinha feliz Acho que teve Nove participantes Acho que com Um recorde De gente nova Né O Dojo O Dojo Ainda É novo no Dojo De hoje Só teve O Mike Não Então É É Foi a primeira vez Que eu participei Então Você e muita gente É Beleza Mais alguma coisa Aqui O que faremos Com o vídeo Quebrado Em dois Não teve pizza Não teve pizza Mas teve muito Caracter Acentuado Alguém sabe Como é que Tabula Com o Markdown Tá Não é botando Pipe Não Eu acho que tem que botar Pipe antes Também Pipe antes Também Ah Depois Também Não tenho certeza Imagino que sim Mas não tabulou Não tabulou Google pesquisar Bom Acho que é isso Talvez Mas Certa Não Acho que ele vai achar que só o título É Ah Tem que botar um negocinho com traço no meio Isso Já estão botando Olhei no Google E aí já estão aí Não Uai Mas no Google Tá desse jeito Não Mas é coladinho Com Tipo Só traço Sem espaço Também não No Google Essa bagaça Tá assim Você pode ficar aí Daniel A gente tem O YouTube A gente não tá no YouTube Teve muita gente Acabou? Você conseguiu alguma coisa agora O negrito Continuando parecendo uma tabela Mas Ficou bonito E aí Partiu 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 o bar Pode trocar o fundo aqui Na transmissão Dou-lhe uma Dou-lhe duas Quando o Daniel fica muito quieto Eu fico com medo Eu tô tentando gerar essa parada Você viu Mas por que você tá tentando gerar essa parada Se não é nem isso que a gente tá retornando do problema Foi certo Tá bom Tudo bem Ainda tá falsificando aí Quem lê esse negócio aí Quem vai achar que o nosso código tá retornando uma tabelinha Então eu vou parar Eu vou parar a gravação aqui do Escola pra Youtubers Não se esqueça de curtir, compartilhar, assinar o canal e clicar no sininho A gente vai dar um jeito Não sei o que a gente vai fazer com esses dois vídeos quebrados A gente se vê na próxima Todos vocês Três visualizadores Sábado tem mais Quarta também Até a próxima Tchau Fui Tchau Tchau